O dinheiro é uma energia e você pode utilizar essa energia para abençoar a tua vida e a vida de um monte de gente mas você pode se tornar escravo, escrava dele você pode fazer com que o dinheiro seja teu amigo e existe uma fórmula mágica, poderosa que eu aplico na minha vida e que mudou o meu relacionamento com o dinheiro e fez com que o dinheiro se tornasse o meu grande amigo eu abençoo o dinheiro e ele me abençoa de volta o dinheiro é uma energia, o jeito que você vai usar essa energia depende de você depende de como você trata o dinheiro quantas pessoas, gente, eu vejo, e eu vejo muito isso porque eu recebo milhares de relatos quantas pessoas são escravas do dinheiro a pessoa não tem o dinheiro, o dinheiro é que tem a pessoa tem gente que tem dinheiro, milhões guardados no banco mas você vai na casa da pessoa, o fogão da pessoa está sendo segurado com um pau o forno não fecha, é um pau que está segurando a janela está quebrada, a pessoa, ela é tão escrava do dinheiro ela tem tanto medo de gastar que ela coloca, ela tampa lá a vidraça quebrada com cuidado de papelão não coloca nem o vidro ela não tem, ela não tem a atitude de colocar aquele vidro, abençoar o vidraceiro ela vai abençoar alguém que vai prestar aquele serviço pra ela ela vai consertar o forno, vai comprar um fogão novo já que ela tem tanto dinheiro, ela vai abençoar o fabricante do fogão vai abençoar numa escala assim, não imaginar vai abençoar o fabricante, quem produz as peças quem vendeu, quem transportou, os funcionários nossa, é uma corrente do bem que a pessoa nem imagina a escala, a corrente de prosperidade que ela participa quando ela compra algo então tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que é a única coisa, que a pessoa tem o dinheiro você conhece alguém assim? eu conheço muita gente assim as pessoas tem medo de gastar tem tanto programa de escassez que ela tem medo de gastar e aí sabe o que que acontece? eu só quero trazer uma reflexão aqui pra você você tem o dinheiro como essa pessoa que não gasta pra nada aí a vida é uma passagem a gente tá aqui por um tempo a gente não sabe por quanto tempo mas digamos que a vida, né Deus chama a gente de volta ela olha, volta essa experiência aí o que você tinha pra aprender aí já expirou então ele chama você de volta e aí você vai e você deixou todo o dinheiro aqui porque você não vai levar o dinheiro com você você não vai levar o dinheiro você não vai levar a roupa você não vai levar ó, se eu for embora amanhã nem eu brinco, eu vou levar não vai nada comigo, nada vai a experiência que eu vivi vai o nível de evolução do meu ser da deusinha que eu sou tudo que eu aprendi então o dinheiro você percebe que o apego a ele tem muita gente que é escrava do dinheiro só guarda, guarda, guarda e não desfruta e não abençoa não faz o dinheiro trabalhar pra gerar uma onda do bem uma corrente do bem poderosa pra abençoar tantas vidas e gerar na vida de outras pessoas uma experiência incrível né nesse período que a gente tá aqui vivendo essa experiência humana e o dinheiro, gente só uma forma de você refletir o dinheiro, ele existe pra você viver uma experiência incrível aqui enquanto você tá né como ser humano porque você é muito mais do que o ser humano né você é muito mais você é um deusinho uma deusinha e você tá aqui nessa experiência humana lembrando disso lembrando disso melhorando, né evoluindo por isso que é tão importante praticar o roupa no pano mágico pra limpar os programas sabotadores que são 95% de você que tão distanciando você do ser divino que você é do deusinho da deusinha que você é né você já é tudo na essência então o dinheiro ele existe né e ele é uma energia poderosa que ele pode abençoar você ou te aprisionar se você não souber lidar com essa energia se você tiver apego a ele ele te aprisiona você vira escravo escrava dele você passa por essa vida sem viver uma experiência incrível sem desfrutar porque assim pra que serve o dinheiro? você quer dinheiro pra quê? isso é importante você ter clareza você quer dinheiro pra quê? dinheiro pra você desfrutar experiências incríveis pra você fazer uma viagem legal pra você poder presentear as pessoas que você ama pra você comprar uma casa aquela casa que você sonha pra você viver com conforto pra você poder fazer o curso pra você poder estudar onde você quiser pra você poder abençoar os teus filhos ou quem você quiser com cursos com faculdade com estudo né pra você poder presentear tua mãe com uma roupa legal uma festa de aniversário pra você celebrar a vida pra você jantar almoçar com os amigos pra você poder abençoar quem você quiser o dinheiro ele é uma energia e quando você faz o dinheiro o seu amigo quando ele é seu amigo de verdade você abençoa ele e te abençoa agora dependendo de como você lida com ele ele te escraviza e tem uma fórmula muito poderosa que eu uso já há alguns anos que fez com que eu desapegasse do dinheiro porque é importante gente pro dinheiro não te escravizar é importante você fazer o exercício do desapego né e eu faço esse exercício olha há mais de 20 anos e ele mudou minha vida porque esse exercício ele faz com que você com que você entre no fluxo da abundância porque você gera prosperidade pra muita gente faz com que você desapegue do dinheiro e quando você desapega você solta quanto mais você desapega mais ele vem pra você é algo mágico né observa quanto mais apego você tem numa coisa porque quando eu tenho apego eu tô conectada eu tô na sintonia da escassez por que eu tenho tanto apego porque eu sinto eu tenho programas de que aquilo vai faltar então eu tenho medo de gastar eu tenho medo de usar eu me torno escrava eu fico segurando eu fico segurando segurando eu saio do fluxo né dinheiro é uma energia a energia tem que fluir quanto mais eu coloco ele pra fluir mais eu tenho mais eu me alinho a fonte da abundância e mais eu limpo os meus programas de que não tenho dinheiro suficiente então eu saio da escassez observa quando você tá com medo de gastar quando você tá com medo de usar o dinheiro quando você tá muito lá segurando segurando você tá impedindo você tá na escassez na sintonia da escassez e aí mais falta vai vir de repente o dinheiro até para de entrar poderia entrar muito mais e você bloqueia você corta agora quando você acredita quando você desapega você utiliza o dinheiro né não é gastar descontroladamente né nem irresponsavelmente não é isso não é gastar é investir é abençoar você e abençoar outras pessoas né por exemplo uma prática que eu gosto de fazer né eu gosto de abençoar outras pessoas então por exemplo eu esses dias eu faço isso sempre mas esses dias eu fui no mercado e eu tava com dois carrinhos e eu não conseguia levar os dois carrinhos até o carro até a garagem e eu pedi ajuda pra um funcionário lá do mercado e na semana passada foi uma moça que me ajudou e eu abençoei ela eu ofereci um dinheiro abençoado em agradecimento pelo gesto pela nobreza pela ajuda que ela me ofereceu e ela no primeiro momento ela falou eu não quero não precisa mas aí quando ela olhou o dinheiro eu falei por favor é um presente pra você aí ela falou puxa muito obrigada eu agradeço muito obrigada ela ficou muito feliz só que dessa vez agora essa semana eu fui no mercado novamente tinha um rapaz eu tava com dois carrinhos de novo não conseguia levar pra garagem e eu pedi ajuda pro rapaz e o rapaz foi comigo e ele pegou deixou os carrinhos lá eu fiquei colocando as coisas no porta-mala e eu falei olha eu quero te agradecer né eu quero te dar um presente em agradecimento ele falou não 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 precisa eu falei moço por favor eu faço questão por favor aceita o meu presente ele não não precisa eu não quero não precisa eu não quero não precisa e ele foi indo embora fugindo gente fugindo de verdade fugindo ele quase saiu correndo aí eu falei moço volta aqui por favor aceita o meu presente e ele não 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 eu ia até ir atrás dele mas eu falei não gente eu não vou nem atrás dele porque senão ele vai achar que eu quero outra coisa né que eu estou paquerando ele alguma coisa porque eu assisti três vezes as três vezes ele disse não pro dinheiro três vezes por que será eu fiquei pensando por que será que ele não quis o meu presente será que ele tem programas sabotadores que estão bloqueando o dinheiro na vida dele tipo não eu não fiz nada eu não batalhei eu não suei eu não fiz nada eu não trabalhei pra ganhar o dinheiro tão fácil não eu só vim aqui ajudar ela a trazer o carrinho não eu não mereço pra eu ganhar o dinheiro eu tenho que suar eu tenho que trabalhar eu tenho que lutar eu tenho que tem que ser difícil dinheiro fácil dinheiro que vem fácil vai fácil que programa será que ele tem será que se você estivesse no lugar dele e você me ajudasse a levar o carrinho até o carro e eu quisesse te abençoar com dinheiro você faria isso você falaria não não porque eu não fiz nada eu não fiz nada eu só eu não fiz por dinheiro eu sei que você não fez por dinheiro com certeza você não fez por dinheiro mas é um presente será que você está dizendo não para os presentes da vida será porque assim a vida pode te presentear de formas infinitas você pode achar um dinheiro na rua você pode abrir uma agenda uma agenda que está esquecida aí no teu armário e você pode achar um dinheirão o dinheiro ele pode aparecer como mágica se você limpa os programas na hora que você se alinha na hora que você sai da escassez o dinheiro pode vir de um jeito surpreendente mágico inacreditável porque ele é uma energia ele pode se manifestar sim na tua vida mas você está aberto para isso perceba isso eu quis te contar essa história porque eu achei muito interessante o quanto esse rapaz falou não três vezes e eu quase fui até ele para oferecer o presente mas eu falei não não também é um exercício para mim aceitar que o outro não quer é um direito dele então a vida muitas vezes faz isso ela quer te dar ela está insistindo mas você está falando não chega uma hora que ela não fala mais que nem eu né oferece três não então tá aí não vem não vem porque você se fecha percebe os programas questiona as tuas crenças é importante você questionar as tuas crenças é muito importante para você ir percebendo os programas sabotadores que você tem que estão impedindo a vida de surpreender você com acontecimentos incríveis com muito dinheiro abençoado então essa prática a prática do desapego eu é de oferecer então por exemplo eu estou na rua né como tem um às vezes eu vou visitar minha mãe e no caminho tem um garoto um adolescente que ele fica vendendo flores então muitas vezes toda vez que eu passo lá e dá para parar que o farol fecha eu compro flores dele é um exercício que eu faço de desapego e gratidão eu abençoo aquela pessoa e aquela pessoa me abençoa de volta com a gratidão dela eu abençoo o outro e o outro me abençoa tudo que eu abençoo me abençoa de volta isso é um exercício muito poderoso gente então alguém está vendendo bala ah mas ah mas eu não vou pagar essa bala e eu compro com com esse valor do que o cara está vendendo a bala a bala no farol eu pego e vou lá na loja tal de doces e eu compro um monte de bala não mas não é esse exercício não pensa no valor que a pessoa está vendendo bala pensa no exercício eu vou oferecer eu vou abençoar essa pessoa você pode comprar até todo o pacote de balas que a pessoa está vendendo e abençoar essa pessoa para que ela vá para casa mais cedo né você pode fazer isso isso é um exercício tão poderoso mas tão poderoso tão poderoso você vai ser tão abençoado tão abençoada vem o motoboy entregar pizza para você você pode abençoar com uma gorjeta com uma caixinha generosa você não tem ideia do que você faz quando você faz isso você não só abençoa a vida da pessoa com dinheiro que pode trazer mais conforto para aquela pessoa alegria né porque o dinheiro é uma energia que funciona como moeda de troca também nesse mundo material todos nós precisamos dele desse dinheiro né do dinheiro para viver a gente não tem como ir no mercado e pagar as compras só dizendo obrigado viu por causa a gente tem que pagar com dinheiro né é uma moeda de troca e quando você desapega quando você abençoa outras vidas com o dinheiro que você recebeu com esse dinheiro abençoado o dinheiro se torna ter um amigo amigão aquele amigão que nunca mais vai largar de você e ele vai vir para você ele vai dar um jeito de correr atrás de você ele vai dar um jeito ele vai ficar na tua cola de um jeito tão incrível que mesmo que você perca um dinheiro aqui você ganha lá porque ele nunca mais larga do teu pé é aquele cara que vai grudar no teu pé sabe o dinheiro abençoando você e você não se torna você não corre o risco fazendo esse exercício de doação né de você abençoar outras pessoas com o teu dinheiro você desapega dele você sem perceber está entrando na energia do eu posso do eu tenho por isso que eu ofereço porque eu tenho você sai da energia da escassez você sai da sintonia da escassez e cola entra na sintonia da abundância eu estou oferecendo sabe por que eu estou oferecendo sabe por que eu ofereço para o rapaz que vende flor para o rapaz que vende bala no farol para a senhora que está vendendo docinhos para o rapaz que me ajuda a carregar as compras para a moça que me ajuda a empacotar para a moça do hortifruti que me ajuda enquanto eu estou passando as compras ela está empacotando para mim por que eu ajudo por que eu contribuo por que eu abençoo a pessoa que me ajudou um senhor que me ajuda toda vez que eu vou no hortifruti ele faz questão de vir até meu carro ele segura meu carrinho porque é uma rampa então ele segura meu carrinho para o carrinho não cair enquanto eu coloco as compras no carro eu faço questão de abençoar essa pessoa ela está me ajudando eu abençoo essa pessoa sabe o que acontece com esse gesto de amor até a pessoa vai ficar tão feliz talvez ela não fique nem tão feliz com o dinheiro mas é com gesto com a atitude puxa que atitude bacana né de gratidão a pessoa se sente abençoada ela vai ficar tão feliz que de repente ela chega em casa ela não briga com o marido ela não briga com a mulher ela trata melhor o filho ela trata melhor a sogra trata melhor o porteiro né trata melhor todo mundo o cara que chega aí o motoboy que veio entregar pizza para você que veio entregar o alimento que você pediu aí pelo aplicativo quando você abençoa ele quando você agradece você abençoa com dinheiro abençoado ele fica tão feliz agradecido que ele vai tratar melhor o colega dele ele vai trabalhar melhor ele poderia se você tratasse ele mal se você tratasse com desprezo você poderia sem saber sem nunca saber criar um acidente porque você faz a pessoa sair com raiva né e a pessoa sai xingando todo mundo você vai você pode criar uma corrente do bem ou você pode criar uma corrente do mal pelas suas atitudes né então essa energia poderosa eu quis falar pra você um pouquinho hoje sobre essa energia poderosa que pode abençoar muitas vidas que é o dinheiro é uma energia que não é nem do bem nem do mal eu olho pra essa energia pra mim pra mim na minha vida ela eu não consigo nem ver como uma energia do mal ela é uma energia do bem porque o dinheiro já se tornou meu amigo um amigo abençoado eu abençoo o dinheiro e o dinheiro me abençoa e com o dinheiro abençoado que me abençoa eu abençoo outras vidas eu abençoo a minha família eu abençoo meus amigos eu abençoo as pessoas que trabalham comigo eu abençoo as pessoas que eu encontro eu abençoo cada pessoa que eu encontro no meu caminho você pode abençoar um orfanato você pode abençoar um asilo de velhinhos você pode abençoar tantas vidas mas tantas vidas desapegando Quanto mais você desapega, mais você manifesta o poder do eu posso Eu tenho, eu não tenho medo, dinheiro, de você não ficar na minha vida Porque eu sei que você é uma energia e de onde você vem é uma fonte inesgotável Da onde você vem, dinheiro, tem suprimento para eu viver milhares de vidas Então eu não tenho nem que me preocupar se vai faltar nessa vida O dinheiro existe para você viver uma experiência incrível nessa vida Pensa nisso Se você for embora hoje, agora, se Deus falar volta pra cá, vem cá Você vai fazer o que com a tua conta? Você percebe para que o dinheiro existe? Você não vai levar o dinheiro com você O dinheiro existe para você viver uma experiência incrível aqui, humana Mas você não vai levar Você vai levar o aprendizado, as lições, então aprenda Traz mais, né, o máximo que você puder de qualidade para o teu ser Utilizando essa energia para abençoar a sua vida e outras vidas Você vai crescer tanto, você vai evoluir tanto Você vai sentir algo que dinheiro nenhum pode comprar Que é felicidade Bem-estar, alegria Numa proporção assim, incalculável Você vai ver o quanto a vida vai te surpreender com acontecimentos maravilhosos O quanto você vai se sentir cada dia mais abençoada e abençoado, tá bom? Um beijo Eu amo você E até sempre Tchau, tchau